Mas esses números só são possíveis com o empenho e a dedicação de tantos trabalhadores que fazem essa roda girar 24 horas por dia. Atenta, operador. E eu tô aqui com a Mariana, que é conferente de cargas e faz parte dessa engrenagem grandiosa que é o Porto de Santos. Mari, como é que você se sente fazendo parte de tudo isso? Ah, me sinto privilegiada em poder ser uma das primeiras mulheres que trabalha no Porto depois dessa modernização, num ambiente que era totalmente masculino e realizada também por poder fazer parte dessa história. Agora, me conta um pouquinho da tua história de amor com o Porto. É desde pequena? Sim. Meu pai também é conferente de carga e eu sempre convivi nesse ambiente. Tipo, ele sustentou a nossa família trabalhando no Porto e eu sempre tive esse sonho de estar aqui dentro. Até um tempo atrás, até uns sete anos e meio atrás, era completamente impossível pra mim, por ser mulher. Mas com a modernização do Porto, eu pude me qualificar e quando começaram a construir os novos terminais aqui em Santos, meu pai me deu um toque, tipo, filha, eu acho que agora chegou a sua vez e você vai poder seguir pelo mesmo caminho. E eu comecei a me qualificar e hoje eu tô aqui. Agora, a gente sabe de toda essa importância histórica e econômica do Porto e você vê que o Porto tem se desenvolvido muito nos últimos anos. O que você sente disso e o que você acha que vem pro futuro? Só crescimento pra cidade, pros moradores da cidade de Santos, muito emprego. Porto de Santos, ele é a entrada de tudo que é necessário pro Brasil, entendeu? E nós somos o maior Porto da América Latina também, somos referência. As pessoas que, às vezes, passam de carro, passam a pé ali pelo lado de fora dos terminais, não imaginam a importância, a riqueza que passa por dentro dos caminhões, dos navios, dos pátios de contêiner. Como é que funciona tudo isso, esse mundo? É um mundo gigantesco. Sim, gigantesco. É imensurável, assim. As pessoas realmente não têm noção da grandiosidade. 24 horas tem trabalho, 24 horas tem funcionário. Sim. Sim, sempre rodando, um rendendo o outro. A gente vai, as equipes, né? Uma banheta rendendo pra nunca parar, o Porto não para. Sou responsável por todas as atividades de conferência no costado, de todas as cargas que entram. Eu sou o primeiro filtro e o último filtro de todas as cargas que entram e saem da nossa cidade, do país, né? É muita responsabilidade porque o conferente é ele que conduz o terno, entendeu? É a gente que dita as regras aqui no costado pra cada equipamento. Como é que você enxerga hoje a presença feminina dentro dos terminais? A gente percebe que aqui tem bastante mulher, né? Sim, no início éramos pouquíssimas mulheres na área de operação. E acho que dá uma leveza ao trabalho, sabe? Tem pessoas que entram e se assustam em ver tantas mulheres na conferência, nas máquinas pesadas, nas carretas. Mas a gente tá ganhando o nosso espaço e é bem leve, né? Quando você tá fazendo 474 anos de história, a gente sabe que boa parte dessa história tá totalmente atrelada ao Porto, né? O desenvolvimento do estado de São Paulo e do país. O que você espera, tanto pro Porto, quanto pra nossa cidade nos próximos anos? Muito progresso, muito trabalho, muito desenvolvimento. A cidade de Santos vem se desenvolvendo ao longo desses anos. E eu acho que nos próximos anos a gente só vai colher frutos de tudo que tá acontecendo conforme os anos aqui na nossa cidade. A cidade de Santos vem se desenvolvendo ao Porto, né? A cidade de Santos vem se desenvolvendo ao Porto, né? A cidade de Santos vem se desenvolvendo ao Porto, né? A cidade de Santos vem se desenvolvendo ao Porto, né? A cidade de Santos vem se desenvolvendo ao Porto, né? A cidade de Santos vem se desenvolvendo ao Porto, né? Legenda Adriana Zanotto